Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Raquel Fontenelle, sejam muito bem-vindas ao meu canal. Muitas meninas me pediram para gravar um vídeo de relato de parto, então hoje eu vim aqui para contar para vocês como foi a minha terceira cesárea. Primeira vez aqui no canal, eu tenho três meninos, um de 13, um de 3 e agora o baby Noah, que é recém-nascido. Eu quero contar então para vocês como foi esse meu histórico de cesárea e como foi comparando a última cesárea, enfim, tudo o que eu senti. As meninas que me acompanham sabem que eu estava bastante apreensiva para essa última cesárea. Eu operei junto, então eu laqueei junto com a cesárea, eu estava com bastante medo, embora já tivesse uma experiência de duas cesáreas, eu falo que isso foi um fator que piorou um pouquinho porque eu já sabia o que ia acontecer, as coisas não são tão fáceis assim. Nas minhas duas primeiras cesáreas, eu tive crises de ansiedade, crises de pânico durante a operação, então eu ficava muito agitada e sentia muita falta de ar, aquela sensação de crise de pânico mesmo, de nossa, não vou conseguir respirar, né, aquele desespero e as mãos amarradas e você não sente nada daqui para baixo, enfim. Embora seja bem rápido, né, são momentos assim que marca bastante, deixa a gente bastante apreensiva para novas experiências depois. Então, na terceira cesárea eu estava com bastante medo e, detalhe, nas anteriores eu não tinha me ligado que isso era uma crise de ansiedade, que isso não era normal, né, então eu achava que todo mundo sentia aquilo e que estava tudo bem. E aí eu descobri, né, as crises de ansiedade, as crises de pânico, na gestação eu tive bastante e eu vi que realmente não era normal, que era uma coisa que não era todo mundo que sentia. E eu me senti mais aberta para falar isso, né, porque até então eu nunca tinha comentado com ninguém. Então eu falei para a minha médica e ela já estava ciente do que estava acontecendo, compartilhei com vocês aqui no canal e no dia da cesárea eu estava de 38 semanas e um dia e no dia da cesárea eu estava bastante apreensiva, bem ansiosa, com bastante medo. Eles colocaram, sabe aquela pulseirinha, para vocês terem ideia do que é, né, uma crise assim, com as pessoas que têm realmente isso, aquilo estava me incomodando. Então eu olhava para a pulseirinha, ela estava grudando no meu braço e eu comecei a passar mal, comecei a sentir falta de ar, comecei a ficar agitada. Você começa a querer, sai correndo do lugar que você está, você quer arrancar aqui. Gente, é terrível. E aí eu cheguei para a recepcionista e falei assim, porque ela colocou a pulseira e deixou eu aguardando ali na recepção. Aí eu falei, moça, você não dá risada de mim? Porque, né, nem todo mundo vai entender isso. Eu falei, mas isso aqui está me incomodando, está me dando crise de ansiedade. Aí ela deu risada, porque eu estava rindo. Eu falei, eu estou rindo de nervoso. E aí ela foi super gente boa, tirou a pulseirinha e falou, então eu vou colocar só na hora que você for para o centro cirúrgico, né, for subir lá para o quarto e coloco mais larguinho. Enfim. E aí ela fez isso, deu super certo. E eu estava assim, né, meu Deus, eu vou sentir tudo de novo. Tanto com medo, toda aquela turbilhão de sentimentos. Quando chegou no centro cirúrgico, a pediatra atrasou. Então eu fiquei vendo aquele corre-corre, né, de gente, ah, é pediatra, chama a pediatra. E aquelas usas, né, em cima assim. E eu comecei, meu Deus, vou ficar calma, vou ficar tranquila, vai dar tudo certo. Mas eu ainda estava com medo. Então as enfermeiras vinham conversar comigo, eu já ia falando, ah, eu estou apreensiva, estou com medo. Porque antigamente eu não falava, sabe, eu guardava para mim. E aí eu falava, eu estou com medo, eu tenho crise de pânico e eu estou com medo. E quando deu tudo certo, a equipe estava toda ali. A minha médica falou para a anestesista e para as enfermeiras. Olha, ela tem crise de ansiedade, ela tem crise de pânico, ela está com medo. E ela sente mal se amarrar os braços dela. Vocês não podem deixar o braço solto? E aí a enfermeira falou para mim, não, eu posso, mas você não pode mexer os braços pelo risco de contaminação e tal. Aí eu falei, não, eu vou ficar quietinha. E, gente, deu, nossa, foi uma bênção. Foi, ela não amarrou meus braços, então isso já no psicológico foi ótimo. Então, a anestesia das outras cesáreas me paralisava inteira, né, daqui para baixo. E eu tinha a sensação de que eu não conseguia respirar, porque eu não sentia o ar. Então, ele saindo. E tampava o nariz, porque já é o efeito da anestesia mesmo. E me dava muito nervoso. Dessa vez, ela, acho que furou as minhas costas umas cinco vezes. Acho que não sei se não estava pegando. Então, assim, eu fiquei apreensiva nesse momento, que ela perguntava, tá sentindo choque na perna? E eu estava tão nervosa que eu falei, eu nem sei. Aí depois ela aplicou de novo, eu falei, ai, agora eu senti. E aí eu fiquei a cesárea, o parto todo, sentindo formigar as pernas e a barriga. E eu sentia eles movimentarem, sabe? Tipo, puxar alguma coisa da barriga, o neném. Os puxões que dava aqui, eu sentia. E por incrível que pareça, isso me deixou mais calma. Gente, é muito estranho, eu sei. Mas o fato de estar sentindo que eu tinha perna, que eu tinha barriga, que estava tudo bem. Eu não senti dor, tá? Só senti esse formigamento e senti eles mexerem em mim. E isso me deixou mais tranquila. Porque quando a perna ficava, aquele peso, eu não sentia nada. Então, isso me dava muito desespero. É muito estranho, eu sei. Então, assim, foi ótimo. Foi ótimo. Não senti dor, né? Embora, assim, também cheia, não senti dor. Tipo, tem gente que fala que sente cortar, não sei o quê. Não senti nada. Até brinquei com a doutora que eu estava lá. Aí comecei a sentir cheiro de galinha queimada. Eu, ui, que cheiro de galinha queimada! Eu já sabia que era o meu corte, né? Aí ela disse, ah, é você. Eu falei, é, tô sabendo. E foi bem rápido. Noa já nasceu, já nasceu chorando. Foi pelo fato de eu ter contado, né? Os meus medos. Eu fiquei mais tranquila. A equipe ficou super atenta comigo. E eu pude curtir mais o parto. Foi o parto que eu mais curti. Que eu não estava naquele sofrimento. Então, quando o Noa saiu da barriga, já começou a chorar. Eu já caí em lágrimas ali atrás do pano. Que eles colocam o pano assim e a gente não vê nada, né? E escutava o chorinho dele. Eu chorava, chorava, chorava. Eu estava muito feliz. Estava muito emocionada. E por tudo, pelo conjunto, sabe? Eu não tinha sofrido a crise. E eu pude curtir pela primeira vez, né? O parto do meu filho sem aquilo tudo acontecendo comigo. E uma das coisas que me marcou bastante também é que os dois bebês nasceram e foram pra UTI. Então, eu tinha muito medo disso acontecer. Então, quando eu escutei o chorinho dele e não vi que ninguém estava correndo. Estava todo mundo calmo. Ele continuava chorando. Estava todo mundo calmo. Foi ali com a pediatra. Todo mundo calmo. Aí que eu chorava mais porque eu falava tá tudo bem, graças a Deus, tá tudo bem. E foi uma felicidade imensa. Eu até agradeço a todos vocês que oraram por mim. Que torceram por muita gente. Muitas seguidoras mandando mensagem que estariam orando por mim nesse momento. Porque eu mesma nem tinha força mais de orar na semana. Eu estava muito com medo. Muito ansiosa. E deu tudo certo. Deus me honrou assim de uma forma que eu não tenho palavras pra agradecer a ele. Porque foi tudo perfeito. Tudo tranquilo. Como deveria ser. E eu subi pro quarto, né? Fez a laqueadura. Então, depois que o bebê já foi pra um pouco pediatra e tal. O Alisson ficou comigo no parto. Quando eu tiro o bebê, traz o bebezinho pra gente ver e tal. Logo, já colocam ele pra fora também. Que aí ele vai acompanhar o bebê. E a doutora fez a laqueadura e despediu. Foi embora e tal. A enfermeira perguntou pra mim se eu queria ver os pedacinhos lá. Que eu nem sei como que é que eles cortam. E eu falei que queria. Ela me mostrou. Gente, um negocinho desse tamanho assim. Um pedacinho de carne. Eu, nossa, é isso? Eu tava achando que ia ser um pedaço. Ela, não, é só isso. A doutora corta e depois cola, amarra, sei lá. Enfim, une lá de novo. E aí tá laqueado, né? Tá operado. Me subiram pro quarto. E, ah, outra coisa importante. Geralmente você tem que ficar com a cabeça reta na maca, né? E isso também me dá uma certa agonia. E aí eu perguntei pra anestesista. Ah, agora, ainda é igual antigamente, que você tem que ficar com a cabeça reta, você pode colocar um travesseiro. Aí ela falou, não, pode colocar um travesseiro. Eu vou falar pra subir em você e já colocar o travesseiro embaixo da sua cabeça. Aí eu, ah, que bom, isso vai me ajudar muito. Então, assim, foi tudo se encaixando muito bem. Então, eu cheguei no quarto, me colocaram lá na cama com o travesseirinho, tranquila. E pelo fato de estar sentindo as pernas formigar, não me deu desespero. Eu tenho alergia a Plasil e a Dramin, que são remédios utilizados depois no parto, na veia. E aí eu já deixei todo mundo avisado que eu não poderia tomar isso, porque isso me deixa, faz com que eu tenha uma crise de pânico, tipo, mega master, sabe? Gente, é terrível. E aí não me deram, não tive nada, não tive reação nenhuma. E a cesárea foi sete horas da noite, né, que tava marcado. O bebê nasceu sete e trinta e oito, pegou atraso da pediatra e tudo. Quando foi duas horas da manhã, eles trouxeram um chazinho pra mim. Eu tava de jejum, né, pedindo pra fazer jejum desde o meio de meio e a água desde as duas da tarde. Gente, a parte pior é ficar sem água. Comida eu não senti nada, tava ok, mas tava muito calor e eu sentia muita sede e não podia beber água. Até se vocês assistirem o vídeo do dia do parto, procurem aqui no canal, eu conto um fato bem engraçado que aconteceu, eu achando que tava me trazendo de pirona. E eu fiquei mega feliz. E aí, enfim, aí duas horas da manhã sentaram a cama, né, eu tomei lá o chazinho e tal, um chá, uma bolachinha e a enfermeira veio e falou, vamos levantar? Eu falei, beleza, vamos levantar. E eu tinha visto alguém falar, não sei aonde, que a primeira vez que você levanta depois da cesárea, se você levantar curvada, assim, com medo, depois você vai ter mais dificuldade de ficar reta, de andar. Então, é pra levantar e já ficar retinha. Aí eu falei, ah, beleza, vamos testar. Levantei, já fiquei reta, já estiquei o corpo sem medo. Gente, porque o corte não vai abrir, ele tá fechado. Tá tudo certo, não vai acontecer nada. É, vai dar uma ardênciazinha ali, mas nada além disso. E eu, gente, nem ardência eu senti na hora que eu levantei. Já fui super bem pro banheiro, tomei banho sozinha, me sequei sozinha, coloquei a calcinha sozinha, tudo sozinha, depois de sete horas da, do parto, né, da cesárea. Nisso, o Enzo, o Enzo, gente, a mãe, mãe de três, eu começo a trocar todos os nomes. O Noah já tava no quarto, tava tudo bonitinho, né, tava com o Alisson ali, e já tava dormindo, super tranquilo, e foi super tranquilo a recuperação. No outro dia, já levantei, no outro dia de manhã, né, já levantei, eles mandam andar, andei, nem parecia que eu tinha feito uma cesárea. Começou a arder o corte da cesárea quando eu cheguei em casa, vocês acreditam? Que é aí que começou, sabe, daquela ardência quando levanta, quando, porque a gente levanta toda hora, senta, né, pra dar mamar, e não sei o que, então, arde mesmo. É aquela ardênciazinha ali, que aí, às vezes, eu tô curvadinha assim, pra levantar, né, a gente tá sentada, então, você fica meio curvada, a hora que eu vou levantar, eu demoro um pouquinho, e levanto, e ok, tá tudo certo, hoje é dia 26 de novembro de 2019, o Noah nasceu dia 22 de novembro, então, tem quantos dias? Os dois, os três, os dois, os três, os quatro, os cinco, cinco dias, e tá tudo certo, tá tudo bem, a recuperação tá ótima, a parte da amamentação também foi super tranquilo, então, assim, eu falo que Deus me honrou tanto, que foi a última gestação, é pra fechar com chave de ouro, que deu tudo certo, é, tudo, tudo certo, ele é um bebê super tranquilo, não chora, é, não tá tendo cólica, tá tudo bem, graças a Deus, e, eu achei que eu ia fazer um vídeo super curto, contando muito basicamente o que aconteceu, mas eu já tô aqui, ó, uns 14 minutos, então, se você teve paciência de ouvir o meu relato de parto até agora, muito obrigada, deixa seu like, se inscreva no canal, e compartilha o vídeo com as suas amigas, e acompanha aí o crescimento e desenvolvimento do Noah, e todos os outros vídeos postados aqui no canal, fiquem com Deus, beijos criativos, e tchau, tchau!